Atenção, partida para a prova especial Raul e Irina Crespi, vai para a dianteira Star Magic, mas Zia Fighter domina, vai para a ponta da Ascendade, busca o segundo com Star Magic, toma o segundo Star Magic, terceiro Flamengo em quarto, Voderville Gale vai em quinto, são as cinco primeiras colocadas, Dona da Beleza vai em última, Estrela Mágica penúltima, já desce na primeira parte da curva e a ponta dizia Fighter, Zia Fighter é a número cinco, ela tem vantagem de um corpo e meio dois, enquanto isso Flamengo avança e vai buscar o segundo lugar, já vai emparelhando com Zia Fighter, Star Magic vai no quarto lugar, Voderville Gale e depois lá pelo lado de fora, Estrela Mágica melhorando na última colocação, Dona da Beleza, já vão abordando a cabeceira da reta, chega a compor numa última curva e entra pela final, Flamengo pelo lado de fora vai tentando e dominando a carreira, veio para a ponta mais tarde nele e carrega por dentro dela, Star Magic ficou meio encerrada e quem avança aqui por fora é Estrela Mágica, Estrela Mágica carrega pelo lado de fora Estrela Mágica vai em quarto lá por dentro, Voderville Gale faz parede, Flamengo é a ponteira mantém o corpo e meio e agora Voderville Gale começa a arrancar juntamente com Dona da Beleza Dona da Beleza arranca e emparelha, emparelha e domina, vai para a ponta, vai para a ponta tirou meia cabeça, a segunda Flamengo, Dona da Beleza, Flamengo, Dona da Beleza, Flamengo cruza a faixa final em terceiro Star Magic eu já vi percurso contrário, mas igual a esse da Star Magic nunca porque se ela tem espaço, ela vai ganhar por quatro corpos, cinco corpos ela praticamente, né Renato, não correu da entrada reta até o cem bom, ganha o três, Renato Vargas é isso aí, Casela, realmente um paro bastante atribulado aí para a número dois do...